Música Várias vezes já contou sua história, mas eu sempre fiquei com curiosidade de saber assim Teve uma vez que você, se eu não me engano foi a primeira vez que você quebrou Que antes de você quebrar você foi lá, comprou um camaro branco Comprou ou não, alugou uma mansão Eu queria entender, porque você já quebrou três vezes Eu queria entender, da onde você tirou forças Se alguém te motivou, se você tinha alguma pessoa que te motivava por trás Para você conseguir, desde o primeiro fechamento da sua empresa Até o segundo, até o terceiro e até agora Da onde você tirou força para fazer isso? Resposta curta, Deus Resposta longa, nem eu sei porque doeu pra caramba Entendeu? A resposta curta, de fato, é que foi Deus Mas assim, a gente, eu entendi que são decisões erradas que a gente toma Então, é igual eu estava conversando com os menores a respeito de avião O avião não cai, o piloto derruba, o piloto não segue regra ou deu problema na toa O avião mesmo não cai Se ele ficar parado lá, ele estraga Ele tem que estar voando E da mesma forma Que empresa e negócio Ele só quebra, quebra de tipo assim, ah, ficou falido Fale, fali Se houver mais administração, não se houver mais gestão Porque se o cara olha, analisar direitinho os números Respeitar os números, ler os números É aquele negócio do cara do sócio falar uma frase que eu adoro Porque é que no final do dia os números nunca mentem Se o cara vê os números direitinho O cara vai ver que tem que cortar X pessoas O cara vai ver que tem que fazer não sei o que Ou o cara vai ver que o negócio agora é inviável E se o negócio agora é inviável, você tem que fechar aquele negócio e ir para o próximo negócio Então, o meu último, a minha última quebrada Eu não me considero quebrada Porque a minha última quebrada foi assim Eu marquei um dia, falei, ó, até esse dia Se não der tudo certo E até esse dia eu aguento ir Do jeito que tá Se chegar esse dia, vou ter que mandar todo mundo embora E daí eu começar outra coisa Aí o que aconteceu? Eu não quebrei Eu não fali, entendeu? Porque quando a gente fala, a gente chega devendo Chega com dívida e tal Então a primeira vez eu também não fiquei com dívida A primeira vez o meu sócio me passou a perna Pegou tudo Eu fiquei sem nada E não observei o mercado, etc e tal Foi um monte de coisa Mas aí eu não tinha dívida Eu só não tinha dinheiro Entendeu? O dinheiro tinha acabado Só que aí o que eu deveria ter feito no momento que o dinheiro acabou? Que a fonte secou Eu deveria ter parado de gastar Reduzido meu padrão de vida E construído um negócio novo Só que o que o ego faz? Mas não, o banco me dá crédito Eu vou usar o crédito do banco Pra manter o padrão de vida Pra ninguém saber que eu tô na merda E vou pegar o crédito Pra eu poder fazer a coisa acontecer e tal E geralmente quando você chega nesse momento Tipo, eu vou recorrer ao banco Ou recorrer a não sei o que Tem alguma coisa dando errado Você tá entendendo? Tem alguma coisa errada Ou no negócio Ou em você Nesse caso era em mim Porque eu não tava querendo pegar dinheiro no banco Pra salvar o negócio Eu tava querendo pegar dinheiro no banco Eu peguei dinheiro no banco Pra salvar a minha imagem pessoal E o meu ego Eu não queria que as pessoas me vissem como fracassado No meu segundo negócio Eu já não tava nem aí Com o que a pessoa pensava ou não pensava de mim Se quebrasse Né? Tava nem aí Se desse, entendeu? Você andava a pé Você andava a pé E andei Andei Comecei Tipo, durante o começo da empresa Eu não tinha nada Entendeu? A empresa era na minha casa Então era no meu apartamento Em Campinas Então você imagina Tipo, era um apartamento de três quartos E eu saía Eu dormia lá no quarto Que era o último quarto De manhã eu saía Já tinha a galera na sala trabalhando já Entendeu? Então, tipo assim Foi um começo humilde Foi um começo de boa Só que Tomou uma proporção muito grande Ficou um negócio de outro mundo E Eu tinha dado porcentagem Pra uns amigos Né? E esses amigos me voltaram pra fora Então Como que eu controlo a ação de uma outra pessoa? Então Dessa vez eu quebrei Por uma ação externa Só que dessa vez Eu já não tinha Eu já não fiz aquela merda Eu não vou pegar dinheiro do banco E manter o padrão Pelo contrário Nesse cargo Eu já não me pertence mais Eu não posso mais andar nesse cargo Eu tenho que mudar isso Eu tenho que fazer aquilo Então eu mudei Eu saí de apartamento caro De aluguel E fui morar Numa casa própria Que a minha esposa tinha Lá em Fortaleza Entendeu? Então reduzi todos os gastos Pra zero Pra praticamente zero E daí eu comecei de novo Entendeu? Aí foi que eu resolvi trabalhar com os outros Pra poder aprender Aquela história lá Que a minha ex-mulher tinha me falado Né? Depois de afundar vários navios Eu pararia de culpar o marro Ela falou pra me sacanear Ela falou pra tipo assim Pra me humilhar Mas aquilo foi Me deu um gás desgramado Porque tipo assim Realmente Depois de afundar vários Porque eu culpava Na primeira vez O mercado Não sei o que O fulano O cara que foi mal caráter Eu não sei o que Culpava tudo Menos eu mesmo Na segunda vez Foi fulano Foi ciclano Culpava tudo Menos eu mesmo Quando ela falou isso pra mim Que depois de afundar vários navios Pararia de culpar o marro Eu falei Opa Talvez o problema não esteja Nem no mar Nem no navio Talvez o problema esteja No marieiro Né? Eu fui trabalhar Pro Marido da minha ex-mulher Tô sem marinho Que doideira Trabalhava com o marido Da minha ex-mulher Tava com ela E Entrei de programador E fui crescendo Fui crescendo E fui aprendendo E aprendendo E aí eu tava ali Pra aprender A minha ideia Ele era dono de uma multinacional E a minha ideia Era como Era saber como Uma grande empresa funciona Tanto é que no dia Que eu cheguei a conclusão De como ela funcionava Eu pedi demissão Entendeu? Foi exatamente um ano Fiquei um ano certinho Você é considerado Um mentor pra você? Por tudo que você aprendeu com ele? Eu aprendi muito Na empresa dele Nem muito com ele Nem muito com ele Quer dizer que foi muito com ele Eu aprendi muito com ele também Mas ele Ele segue padrões diferentes Que eu A cultura dele é diferente Não tem Vínculo com Deus Não tem esse negócio Que eu tenho De cristão Então é diferente Como que ele age Nos negócios Do que como que eu age Então eu cresci muito rápido Da empresa Então eu era o diabo Imagina Você imagina Você contrata uma pessoa Lá na converte Agora lá Você chega Ela chega hoje Aí amanhã Você fala com ela Assim Agora você é líder Aqui de todo mundo Que tá aqui Já há um ano Aí depois Essa pessoa Só vai crescendo Só vai crescendo A galera Começa a sabotar ela Começa a cair pra cima E começa a tentar Atrapalhar ela De tudo quanto é jeito Então Tinha muita fofoca Rolava muita fofoca E você veio aqui Aprender a lidar com isso Também E eu aprendi Como funcionava Aprendi os processos Aprendi tudo Lembra a primeira viagem Que eu fiz Que eu trabalhava lá Fazendo Eu saí de lá Eu era diretor De expansão internacional Entrei como programador Saí como diretor De expansão internacional E eu viajava muito Viajava o mundo inteiro Fiquei cinco meses Morando em um hotel E era muito massa Isso aí foi top Recebi várias culturas Várias pessoas E nesse tempo Cara Que eu tava viajando Pra fora E tal Eu lembro A primeira viagem Que eu cheguei Aí isso tinha me dado Tipo assim Dez mil dólares Pra eu viajar Aí eu cheguei Tá aqui Sobrou mil e quinhentos dólares Aí eles Não filho Cadê os recíprocos Cadê as comprovações Eu Hã? Aí eles Não Tem que comprovar Tudo isso Se você não comprovar Vai sair tudo Do seu salário Aí eu fui lá No meu cheiro Eu falei, velho Eu não sabia Que tinha que comprovar Tinha que pegar recípro De nada não Não peguei recípro De nada não Aí ele Tá bom Vou te dar um boi Porque você não sabia A próxima vez Você já sabe Ô meu irmão Na outra vez Eu já fui Já fui Dar o recípro De tudo certinho Que senão Entendeu? Já te implicando Ainda mais com essas coisas Então assim Mas é uma coisa Que eu aprendi Que empresa grande Segue essas regras Sim Empresa grande Aí já sabe Você não vê Nenhuma empresa grande Mãe Joana Casa de Mãe Joana Cada um faz o que quer E tal Até tentei Deixar A cápsula Por exemplo Os funcionários Terem autonomia E ter mais liberdade Em fazer isso Mas eles começam A aproveitar Entendeu? Então a gente tem que pegar E dar uma Uma ajustada Você não consegue Controlar 100% De vez em quando Você tem que dar uma puxada Na rédea Porque empolga O funcionário empolga De vez em quando Você tem que mostrar Que ele é funcionário Que você tem Uma visão diferente Que você Que é o líder Você que está lá em cima Você que é o responsável Sim Não Com certeza E o que eu falo com eles A empresa existe Por causa deles Não por minha causa Eu cheguei Eu cheguei Na reunião Eu chamei Os funcionários Falei Vão trabalhar Essa linha de raciocínio Por causa de ganhar dinheiro Aí eu falei com eles Meu salário Na época era 30 mil Meu salário Meu salário hoje é 50 Meu salário é 30 mil reais Tá? De vocês Dá 200 mil Então Vamos aqui O meu salário É 30 Os seus É de 200 Se der resultado Financeiro Eu recebo meu salário Vocês recebem Dano ou não dano Vocês tem que receber O salário de vocês Certinho Aí eu perguntei Eles assim Vocês me conhecem Vocês sabem a experiência Que eu tenho Tudo que eu já fiz Na internet Vocês acham Que se eu tivesse Na minha casa Só eu Um computador Internet Terceirizando tudo Com conhecimento Que eu tenho Que eu ganharia Mais do que os 30 mil Que eu ganho aqui Ou os 50 mil Que eu ganho hoje Aí eu disse Não, com certeza Vocês acham Que eu conseguiria fazer Um milhão de reais 500 mil reais Não, com certeza Então tá claro Que a empresa Não é pra mim A empresa é pra vocês Porque se eu pensasse Em mim Eu não estaria na empresa Se eu pensasse Em mim Eu estaria na minha casa Sozinho Fazendo um milhão De reais por semana Dois milhões de reais Por semana Entendeu? Terceirizando tudo Você vê aquele cara Você vê aquele cara O Eduardo Salveirinho Sócio Foi seguro Aqui lá Ele sozinho Ele no apartamento dele Com quatro Mac gigante Em volta dele E pronto Rapaz Eu e aquilo ali É o paraíso Até Eu tentei Eu vou Vamos ver se eu arrumo Uma foto Pra eu mandar Pra você Eu vi um cara Um vídeo na internet Que o cara fez Com seis monitors Assim de Mac Eu falei Rapaz Eu na frente Desse treino Não saio nunca mais Eu trabalho Pro resto da eternidade Eu faço milhões Você tá entendendo? Então a gente Tem que estar animado Os caras Dessa maneira É por trás De uma essência É É uma essência Por trás disso A A A ideia É que Que o funcionário Entenda Que a empresa É a chance dele Mudar de vida Não a minha A minha eu já mudei Com certeza Entendeu? A minha vida eu já mudei Os meus sonhos Eu já realizei A empresa é Para os funcionários Realizar os sonhos deles E para os clientes Realizar os sonhos deles Esse é o nosso objetivo É transformar a vida Dos clientes Para os clientes Alcançarem Para ajudar Quem quer Alcançar a independência Financeira Na internet É alcançar E aí eu fico vendo Esse monte de guru De palco aí Negro fingindo Ah porque eu sou foda Porque eu sou isso Porque eu sou aquilo Os caras não tem resultado nenhum Ou o resultado que tem Vem Do cursinho Que ele está vendendo Com Aquele próprio negócio ali Então assim Ele não tem resultado Aplicando aqui Eu não Eu não realizei O meu sonho Fornecendo Sistema Tecnologia E produto Para terceiro Realizei O meu sonho Vendendo os produtos E fazendo O que eu ensino A fazer Entendeu Então eu não O que eu vejo Hoje no mercado É os guruzão De palco Vendendo um sonho Que eles não realizou Exatamente Eles vêm de um sonho Que eles não realizou Então você vai ganhar Muitos dias na internet Você vai fazer isso Mas na prática O que eles estão falando Eles estão falando Tipo assim Você vai fazer o seguinte Você vai gravar um vídeo Igual esse Que você está vendo Você vai passar ele Na internet Num site Igual esse Que você entrou Você vai fazer um site Igual esse Que você entrou Você vai arrumar uns trouxas Igual você Você vai vender para eles E vai mandar eles Fazer a mesma coisa E não vejo tipo Resultado Entendeu Não vejo resultado E aí A Bíblia é bem clara Conhecerão pelos seus frutos Uma árvore boa Não produz mal fruto Uma árvore má Não produz bom fruto O meu fruto Quem está perto de mim Você já está morando aqui Quanto tempo? Um ano Você conhece os meus frutos? Sim Você conhece os meus frutos Eu não preciso mostrar eles Para ninguém Você conhece os meus frutos Então assim Pelo fruto você conhece A árvore Se a árvore é boa Você a árvore não Aí você olha para o fruto do cara O fruto do guru O fruto do guru Que a galera está seguindo O guru é O cara Ganha dinheiro Porque ele faz Um evento ao vivo No ano Dois eventos ao vivo No ano Sei lá Não tem uma pessoa em mente Não estou falando disso Estou falando de Tem pessoas muito boas No mercado Muito competentes Com certeza Mas que tem muito charlatão Tem muito nego Famosos empreendedores de palco Empreendedores de palco Falso sonho realizado Morando na minha casa Minha dívida E paga tirando foto De restaurante chique E fazendo viagem internacional Parcelado em 12 vezes no cartão E eu parcelo tudo em 12 vezes no cartão Mas como que eu faço? Eu chego e pergunto Tem desconto à vista? Se não tiver Tem desconto à vista Quanto que é o desconto à vista? Ah é 5% Ok Vai à vista Não tem desconto Então vai parcelar Meus cartões não tem limite Mas o meu cartão Está vinculado a uma aplicação Então tipo assim Ele não tem limite Nem virtual Porque todas as vezes tem Então tipo assim Tem um cartão de 100 mil de limite Aí eu pego O que eu fiz? Como eu já quebrei Cartão O trem mais fodido do mundo Cartão Eu não juro É garçado Então tem um cartão de 100 mil E tem uma aplicação de 100 mil Que eu torci Essa aplicação É desse cartão aqui Se algum dia der merda De qualquer coisa Essa aplicação mata esse cartão Então não tem dó De parcelar não O cartão Ele é um negócio inteligente Mas quando você Tem um fluxo de renda Então por exemplo Eu parcelar uma viagem Eu não estou falando Que é errado Parcelar uma viagem 12 vezes Não Não é errado não É inteligentíssimo Se você Não precisa Se você perder O seu emprego Hoje Você continuar Conseguindo pagar As outras 11 parcelas Entendeu? Então quando eu Deixo uma aplicação Garantindo um cartão de crédito Por exemplo É isso que eu faço Então eu gasto sem medo Gasto sem medo Nesse sentido Porque eu sei Que se tudo der merda Aquilo ali está coberto E daí Só que os caras Fazem assim Contando com ovo No puta carinha Entendeu? Os caras fazem dívida E compram o carro Compra isso E compra aquilo E tira a onda E tira a onda E pá 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 É igual marketing multinível Empreendedor Esses grandão De marketing multinível Eu acho muito top Porque eles tem que Gastar tanto dinheiro Porque eles tem que Aparecer Eles tem que mostrar Tanto que eles São de sucesso Que eles tem que fazer Viagem de primeira classe Viagem de primeira classe É 50 mil Uma viagem para Dubai De primeira classe É 50 mil reais Essa passagem O meu ex-patrão Pagou na época Para mim Porque eu me debati Uma meta Ele pagou uma viagem Para mim Para Estônia Ficou 26 mil reais Era business Não era nem A primeira A primeira é 50 conto Para lá Você está entendendo Aí os caras Pá viagem de 50 mil conto Você é doido rapaz É econômico Vai chegar lá No mesmo horário Que o outro Você está entendendo É o mesmo voo O mesmo voo Aí eu consigo fazer De business Mas por que Faz o bicho Porque eu vou Tudo que eu faço Eu passo no cartão de crédito Ganho as bilhas Do cartão de crédito Daí eu volto Depois de graça Sem pagar nada Não pago nada Não pago nada Você faz um ciclo Bem inteligente Silvano O cartão De crédito Por exemplo É o seu melhor amigo Ou o seu pior inimigo Depende de como Você vai usar ele Eu nos meus primeiros anos Com cartão de crédito Ele era o meu pior inimigo Rapaz E a minha mulher Então A raiva Nossa Nossa A raiva Acabava o dinheiro Tipo assim A gente estava conversando Acabou o dinheiro Não tem mais nenhum dinheiro Não Não Tem mais mil reais Limite no cartão Limite no cartão Não é dinheiro seu Não Na cabeça dela O limite do cartão Era dinheiro nosso Que a gente podia gastar E tal E ele é Mas ele não é dinheiro seu É dinheiro que o banco Está te emprestando Para você poder O juiz Não Se você pagar Um dia O banco Não paga isso Com o cartão de crédito Porque ele não ganha Um centavo Porque ele só ganha Se a pessoa dever O cartão é assim O cartão de crédito Ele ganha Da maquininha A taxa da maquininha Mas o banco mesmo Ele ganha dos juros O cara dá uma empurrada Na barriga Eu não dou nenhuma Mas Então a fatura Vai vencer A minha fatura Vence do dia 3 Eu pago do dia 30 Do mês anterior Entendeu? Então Nunca Nunca passei Eu nunca Nunca deixo passar E as minhas faturas É burdoada Você já viu Eu te mostrei Uma vez Mais de 200 mil Que a empresa já usou Uma vez Um mês Para comprar um monte de coisa No meu cartão Também já vi Mais de 200 mil De fato De fato Mais paga Que toda a vista Aí já era 500 mil pontos Que voou de graça Vai colocar Vou de graça Eu fui para o Porto Alegre Visitar o Vitor Zeredo Eu paguei 16 reais Na passagem Me dá Impressionante Eu paguei 16 reais Eu paguei 16 reais